Uma jornalista me perguntava hoje o que me leva a dormir tão pouco, o que me leva a trabalhar tanto, o que me leva a viajar, por exemplo, em 45 dias por 5 países e 15, 16 cidades. E por que eu gosto de ensinar pessoas a contar as suas histórias? A minha resposta é bem simples, eu sou encantado por histórias. Este ano, fora Escócia, eu já fui à França, à Bélgica, à Alemanha, à Espanha, à Portugal, estou no Brasil, já fui ao Uruguai, estou indo à Argentina na semana que vem, estou indo ao Peru na outra semana, vou ao México daqui a alguns dias, já fui aos Estados Unidos e em breve estarei indo à Coreia. A partir daqui da Inglaterra é onde eu posso lidar com o mercado inglês, com o mercado americano, na verdade com o mercado mundial, então é importante ter o estúdio no Reino Unido. A questão de contas aqui é que está a fonte de todos os contatos. E ela começa a suprimir o pensamento para mim, mas ela está chateada. Estou bem restaurado, eu simpatizei contigo o restaurante, eu estou na tua cabeça, mas o mix de mim está na informação. Foi meu aniversário, então tem algumas centenas de mensagens, mas o mais importante foram os meus presentinhos, porque eu estou com sete dos meus autores, neste momento, lançando livros. Quem quiser escrever, ou quem precisar escrever, lembre-se sempre que tem, sobretudo, o custo de tempo. A pessoa não pode achar que o sonho vai acontecer da noite para o dia. Para ser um dos meus autores, a história é outra, mas eu tenho que escolher. Errei o chão, caí do palco, puxei a mesa, puxei o telefone, puxei o computador, a tela atrás, onde eu tentava me segurar, cadeira, foi um acidente total. A hora de dizer como James Maxwell começou, imagino eu, chegou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí